Olá, latas e gatinhas! Tudo bem? Como vocês? Hoje a gente vai com o meu blog de sexto! Minha mãe é... E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Gente, olha que ventania aqui! Sim, gente! Meu Deus, o que tá acontecendo aqui? É quase aquele ventilador que tá ali na frente! Meu Deus, gente! Onde estamos, Sofia? A gente tá aqui na prisão da boneca! Que boneca! Eu também não sei, eu não vi a foto dela, mas eu ouvi falar que ela é muito má com a gente! Gente, então estamos na casa, na prisão de uma boneca! E, gente, olha a boneca aí na tela! Vocês estão vendo? Olha isso! Ai, meu Deus do céu, gente! Olha ela na tela! Ai, meu Deus! Cruze, gente! Ela é feia mesmo! Feia mesmo! Vamos ter que escapar dessa prisão! Bora! Mas antes, deixe o seu like! Like! Isso aí, gente! Agora bora! Eu espero não encontrar com ela, porque eu tô com medo! Olha a cara dela, gente! Imagina encontrar com a boneca dessa! Ai, mãe! Pelo amor de Deus! Não fala isso, não! Ela tem um monte de dentes! Olha aqui! Não, isso aqui não é dente não, mãe! É cabelo! Na boca dela? Isso aqui não é dente não! Gente, isso aqui é o cabelo! É a boca dela! Tá cheia de dente, Sofia! Que dente, gente? É dente! Na boca dela aqui, ó! Ah, tá! Aonde você tá vendo? Eu tô vendo aqui, ó! Não! Na tela aqui! A bonequinha na tela! Ah, já! Do cabelo amarelo e preto! Nossa! É que eu tô vendo aqui, ó! O cabelinho dela ali! Não, gente! Não é isso! Meu Deus! Ai, meu Deus! Aqui tem... Ó! Tem uma guitarra! Tem calçado! Será que é tudo dela? Eu acho que é! Eu gosto de rolar! Olha ali! Eu tô vendo ela! Gente, é o bracinho dela ali, ó! Olha lá! Ela tá deitada ali, Sofia! Onde? Ali embaixo, no chão! Ah, é verdade! Gente, ela tá deitada ali! Vamos lá falar com ela? Vamos! Falar com ela! Vamos! Vamos pedir ela um café! Nossa, a gente ficou aqui... Nossa, achando que era por ali, mas não! É pela tubulação! Sim, gente! É por onde? Por tubulação, hein! Ué, eu tô indo pro lugar errado! Mas você tá voltando! Sim, eu tava vendo o que tem ali ainda! Ah, é aqui, gente! Nossa! Nossa! Como é que faz? Ai, gente! Nossa, você apugou o jogo, hein? Eita! Pronto! Olha aqui, gente! Olha como que é! Dá pra ver tudo aqui por fora! O quê? O quê? Se você olhar aqui, dá pra perceber que tem uma... Vira aí! Fica aqui do meu lado! Tô do seu lado! Vira! Olha, tem um braço ali! Não, é! Viu um braço ali! Ô, mãe! Vira pro outro lado! Virei! O que que tem? Deixa, deixa, vai! Não tô vendo nada, gente! A Sofia tá vendo coisa! Ai, meu Deus! Olha ali! Olha, gente! Gente, olha essa boneca! Que coisa feia! Meu Deus! Preto, gente! Ai, credo! Preto! A maquiagem dela aqui, gente, no chão? Nossa Senhora! Quem deixou a maquiagem no chão, Jesus? Ó, ela canta, gente! Olha isso! Parece que ela tá com um ditado! Vai, canta aí, mamias! Eu não sei cantar! Canta você, vai! Let it go! Nossa, Sofia, só canta essa música, gente! Let it go! Nossa Senhora! Olha, gente! Tem uma cabeça aqui! Olha o que a boneca fez! Coitada, hein? Dá pra subir aqui? Será que tem alguma coisa? Ai! Não, gente! Não consigo subir! Não tem nada, gente! Não? Não! Ó, acho que a gente tem que pular aqui, ó! Pelas guitarras, ó! Sim, da boneca! Eu pulei e foi na lava, gente! Eu também! Tem que tomar cuidado! Pronto! Foi! Consegui! Foi também! Aqui tem uns armários! Aqui, dentro, temos um saquinho de lixo! Deixa eu ver o que mais que tem aqui! Ah, armário colorido! Cada lápis tem uma cor diferente! É, gente! É o lápis! Ai, que reto! Eis que eu vejo que tá escrito em tênis de moça, só que você não viu! Ai, creto, gente! Nossa, gente! Gente, que negócio estranho! A boneca fez isso! Gente, eu vou até sair! Eu quero escapar! Ah, o quê? Gente, eu tô vendo aqui no quadro uma caveira com os laços! Ai, credo! É a boneca, Sofia! Ai, Jesus! Vamos embora, vamos embora! É a caveira da boneca, vamos embora! Vamos embora! Já entrei! Oi? Oi! Ai, eu tô voltando, gente! É pra mim aqui, ó! Entra aqui, ó! Na luz! Ah, tá, tudo aqui! Tem que entrar na luz, gente! Tá, agora eu tô de bom um pouquinho na cordinha aqui, ó! É, cuidado pra não ser espetado, gente! Cuidado! Pronto! Consegui! Isso! Agora, gente! Agora, eu pego o checkpoint e agora eu tenho que passar esse parcozinho aqui! Isso! Ó, tem uns lacinhos aqui, ó! E ela tá vomitando, ela lavou, eu acho! Ai, que nojo, gente! Que nojo! Olha ali, gente! Olha ali, gente! Ai, credo! Ah, e pessoal de casa, vamos deixar o link do jogo aí na descrição, tá? Sim! Então já aproveita e deixa bastante like aí pra gente! Sim! Olha, gente! Olha! Cruzes, credo! Vamos embora! Gente, tá! Cara, eu devo estar com muita raiva, hein? Ai, meu Deus! Gente! Ai, será que é por aqui mesmo? Eu acho que é, né? Ai, socorro! É a única missão! Vamos fazer amizade, minha filha! Não precisa ser malvada assim! Você acha que ela vai fazer amizade com você, né, mãe? Deveria, porque eu sou gente boa! É verdade, é verdade! Mas ela não é, né, gente? Não adianta nada! É, se for tipo assim, uma pessoa marca, uma pessoa boa, não vai dar certo! Não vai dar certo! Só se for umas pessoas... Socorro! O que é aquilo? Meu Deus! Olha isso, gente! Eu só vi agora! Credo! Olha o que ela faz com as pessoas aqui! Olha aqui! Gente, você tá só ele meleca no nariz? Eu falei com você que a boca dela é cheia de dente! Olha ali! Nossa! Credo, gente! Que coisa horrorosa! A gente não vai poder entrar não, né? Ai, meu Deus! Nossa, ainda tá saindo meleca do nariz dela! Eu vi, mamis! Ô, minha filha, vai escovar os seus dentes! Vai mesmo? Escovar essa língua sua aqui, tá? Minha filha, tá demais! É, e seus dentes também! Seus dentes são tudo amarelo aí, ó! Ó, vai escovar! É! Ao invés de ficar caçando as crianças, tem que escovar os dentes! Morri! Como? Eu gostei nos espinhos! Ué, gente! Onde que a gente vai aqui? Agora eu consegui! Onde que a gente vai? Vai subindo, ué! Ah, tá! Tem que encontrar a luz, gente! A luz! Ai, meu Deus! Vamos! Pronto! Não, é que a gente... Ah, tá! Oxe, mas já? O que aconteceu? A gente vai já, gente! Aqui de novo? Aqui de novo, mas... Nossa! Aonde que a gente tem que ir? Aqui! Ah, gente! É só pular no buraco! Ai, meu Deus! Não pule no buraco, gente! De verdade! É só de mentirinha! Ó, gente! Dá uma testa em casa, hein! É! Ah, aqui tem uma cama, gente! Eu vou aproveitar pra tirar uma sonequinha! É! Eu acho que eu vou dormir também! Vamos dormir um pouquinho? Vamos! Vamos! Deixa eu dormir aqui, peraí, gente! Eu vou nada, gente! Vai que a boneca vem aqui pegar a gente! Aqui, ó! Não vou, não! Jamais! Coitada que eu vou dormir aqui nessa casa dessa boneca! Vambora! E aqui é tudo coloridos! Ó, Sofia dormiu mesmo, gente! Ó, Sofia, acorda! Oi, oi, oi! Estamos numa missão de escapar da prisão! Até rimou, gente, olha! Nossa, verdade, hein! Ó! É que é tudo colorido, né? Verdade! É da cor do cabelo dela, gente! Na verdade, eu também! Preto e amarelo! Ah, é verdade! Eu queria saber qual que é o nome dessa boneca! Eu também queria saber, mas ninguém sabe! Eu não sei, gente! Pessoal de casa, se vocês souberem o nome dessa boneca, deixa aí nos comentários pra gente saber também! Sim, gente! Vambora! É por onde aqui? É... Ai, pera! Pronto! Ixi! Olha o que ela fez com as pessoas! Ah, mas esse aqui nem mexe, gente, direito! Tá mexendo sim! Não, esse aqui não! Olha isso, gente! Criato! Nossa, quase encostei! Não encosta, não! Cruz Criato! Deixa eu ver se tem alguma coisa que... Uh, o estampogão! Oh! Eu vou subir aqui em cima! Ah, eu vou subir não! Dá pra cair aqui, ó! Ah! Cuidado! Eu vou ver você caindo, vai! Agora é isso! Que isso! Gente, vou pular! Pulei! Misericórdia! Põe aqui, meu! Mas aqui tem... Misericórdia! Ela tá ali! Tem que tomar cuidado! Gente, tem o colar da Barbie ali, ó! Oh! Ela pegou o colar da Barbie! Não é colar não, é bolsa! É bolsa! É bolsa, gente! Ó! Vamos passando! Gente, pegou... Olha! Pegou as coisas da Barbie! Sim! Que malvada! Será que ela pegou a Barbie também? Mamãe, você quer só passar de boa, gente! Só patrolar a gente! Será que ela pegou a Barbie também? Será? Imagina! Ela quer se transformar na Barbie! Será? Eu acho que é! Ela tá pegando as igrejas dela pra se transformar em uma Barbie! Nossa, é verdade, gente! Ela tá querendo se transformar em uma Barbie do mal! Nossa, coitada das crianças, né, gente? Imagina se ela se transformar na Barbie do mal! Gente, eu tô com medo daquela boneca levantar e sair correndo atrás da gente! Cadê ela? Ela ali! Ah, ela ali, gente! Vamos lá ver ela! Vamos! Vamos dar um oi pra ela, gente! Olha aqui o show! É... Ela faz show! Olha! Que legal, gente! Oi, moça! O que 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 tá acontecendo? Ela tá parada aqui, ó! Ela tá dormindo, gente! Na hora que ela acordar... Gente, tem bem a arca no nariz dela! Olha ali na janela, Sofia! Que janela? Na janela, ó! Oxê! É a ribadela? Misericórdia! Não sei! Mas eu sei que tem bem a arca no nariz dela! Acorda, minha filha! Acorda! A gente tá aqui nessa prisão e a gente vai escapar! Mãe, não fala não! Ai, gente! Senão ela vai pegar a gente! Óbvio, né? Óbvio! Não façam isso, gente! Não acorda, monstro! E tem a trilha no chão também! Aonde? Ali, ó! Ali, gente! Ai, meu Deus! Ai, meu pai de santo! Ai, creto! Ali no chão tá escrito escape! Tá bom! Vamos escapar! Pronto! Cuidado! Ué, gente! E agora? A mão pegou a gente! Desce, desce! Ah, é só pular, gente! Pronto! Pulamos! Ai, gente! Aqui tá fácil, gente! Vamos escapar dessa prisão! Aqui tá fácil, gente! Muito fácil, né? Não muito fácil, né, gente? Não muito fácil, porque não pode encorçar no chão! Ai, morri! Ai, morri de novo! Morreu? Morri! Eu caí aqui de novo, não vi! Não, mãe! Não, aqui, ó! Tô olhando! Ah, tá, tá! É porque eu caí ali no livro, gente! Ah, tá! É só pegar o check-point! É que tem que chegar nos livros, né? Pra cair na tabu... Na... Negócio, não! Pronto! Agora, agora, eu acho que tem que... Pular aqui dentro? Não! É só subir? É, ué! Nossa, gente! Esse negócio é tão simples também! É, por enquanto, tá fácil escapar dessa prisão, gente! É, por enquanto! Não tem dificuldade ainda, não! A boneca ainda não se mexeu! Tá dormindo! Cadê tu? Onde você tá? Você não tem que vir por aqui? Aqui, ó! Ah, não! Gente, olha! Eu testei o negócio aqui e acabei morrendo! Oi? Eu pisei no azul e pareci em outro canto! Oi? Eu achei um helicóptero, gente! Senta aí! Gente! Vai no azul! Vai no azul! Pisa no azul! Isso! Olha! Ah, esse é o negócio original! Ah, e agora? O que a gente faz? Escapa! E aqui? Será que dá pra pisar aqui de novo? Não, mas eu... Ué! Cadê teu helicóptero? Ah, eu resetei, gente! Nossa, mãe! E se eu sentar aqui no amarelo? E se a gente pegasse o amarelo? O que que dá? Eu não sei! Vamos voltar lá! Vamos lá! Tem como? Tem! Aonde? Assim, ó! Vamos lá, gente! Cadê tu? Aqui, ó! Desce aqui embaixo! Desce! Pronto! Pronto! E agora? Agora você veio aqui pelo... Eita! Ai, tem que pular aqui de novo, gente! Ai, agora pula! Ai, não! Vai, pula! Vai, gente! Pronto! Dá o braço! Vamos lá pegar o amarelo! Uhul! Vamos ver o que que dá o amarelo, gente! Nossa senhora! O quê? Ah, eu peguei a chique... Morre, mãe! Aonde? Morre! Tipo, cai aí! Se eu cair, eu vou parar aonde? Pronto! Onde você tá? Aqui! Ah, agora a gente vai pegar o verde! Vamos ver! Tá, beleza! Ih, gente! Speed! Speed! Boa, gente! E aqui é mola, gente! Tá, vamos... Ai, meu Deus! E agora? Será que se eu morrer, eu volto lá? Ah, volto, né, gente? Pronto! Voltamos? Vou pegar o speed e depois o azul! É isso? Calma! Aham! Ai, eu caí! Socorro, me ajude! Peguei! Tá, agora... Pronto! Peguei mola e fiquei no azul! Tá, você tem... Pronto! Pegou? Agora vamos no helicóptero! Vamos no avião, gente! Agora tem que pegar o avião! Avião não! Eu quero um avião! Olha, gente, que da hora! Eu não tô conseguindo pegar o avião! Ai, meu Deus! Espera! Oi? Eu não tô conseguindo pegar o avião! É perto do negócio de reiniciar, por favor? Ai, eu tô com speed, gente! Tá ruim aqui! Calma! Pronto! Agora sim! Nossa, o seu tá cabaleando! Nossa, gente! Gente, o meu tá saindo até pra fora! Eu quero uma... Ah, agora sim! Apareceu pra mim! Agora eu vou! Gente, socorro! Pronto! Socorro! Ó, o meu tá voando! É, gente! Será que a gente tem que voar? Só que eu mesmo, mãe! Tô morrendo de cambalhota! Gente, eu não sei pilotar isso, não! Nem eu! Pra onde que a gente tem que ir? Meu Deus, o meu tá dando cambalhota, Jesus! Pra onde tem que ir? Não sei! Eu saí pra fora do mapa! Eu também! Mas é isso aqui! Onde que eu tô indo? Julicórdia! Cadê tu? Eu tô pra fora do mapa! Eu tô quase saindo pra fora! Eu não consegui nem dirigir! Peraí, vamos fazer o seguinte! Gente! Ô, André! Oxi! Aonde que a gente tem que ir? Uau, socorro! Eu tô vendo o planeta! Eu também vi o planeta! Deixa eu virar aqui, gente! Voltei! Pronto! Como que você fez pra voltar? Ó, eu vou morrer aqui! Mãe! Eu tô aqui fora! Eu tô literalmente voando, gente! Olha aqui, ó! Virei uma pilota mesmo de fuga aqui, ó! Gente, o que que é isso? Será que é aqui que eu tenho que estacionar? Onde? Aqui! É no terraço aqui? Será que é aqui? Não achei não, mãe! Ué, gente! Onde que eu tenho que parar esse avião? Gente, a gente não sabe onde que tem que parar! Eu vou pular, pula aí! Misericórdia! Olha o planeta, gente! Nossa, o seu negócio cai naquê! Que lindo! Olha isso aqui! Ô, mãe! Eu vi o teu negócio cai naquê! Nossa! Sério, meu helicóptero? O que que a gente tem que fazer? Ah! Gente, na série, eu não sei! Eu só subi aqui em cima! Ah, tem que ir pra tabulação! Nossa! Não, não é aqui em cima! A gente já foi aqui em cima! Então é aonde? Não sei! Ó, eu vou pegar o avião, o helicóptero de novo... Ai, meu Deus, pera! Cadê meu helicóptero? Não tem nenhuma seta falando pra gente ir pra algum lugar? É, ué, acho que esse aí é só o final! É? Eu acho que é! Será que conseguimos escapar, mas não escapamos? Ih, afirmamos! Ué, gente! Mas aí a gente tá preso aqui do mesmo jeito! Não adiantou nada a gente tentar fugir! Olha aqui! Eu vou ver o que tem aqui fora, porque... Né? Tô curiosa! E você deixar o helicóptero ir sozinho? Aí ele vai cair, né? Então a gente vai pro terraço! Fica aí que eu já vou aí! Tá, beleza! Eu vou ficar aqui, ó! Tá bom! Eu vou tentar te encontrar aqui! Daí pelo menos dá pra gente chamar a polícia pra gente! Ah, é! Pra ajudar a gente! Chamar o resgate! Calma, calma! Nossa, gente! Até o helicóptero tem sombra! Meu helicóptero partiu no meio! Oi? Meu helicóptero partiu no meio, gente! Como, gente? Não sei! Só sei que ele partiu no meio! É que você soubeu que esse monte tem espinho... Negocinho, né? Eu acho que foi, gente! Vou pegar meu helicóptero de novo! Agora eu tenho que ir pra onde? Uou! Ó! Fica aí, Sofia! Paradinha! Nossa senhora! Dá pra ver um monte de helicóptero aqui, hein? Socorro, gente! Eu tô querendo ir embora! Como é que eu faço? Isso aqui? Ai, eu vou morrer! Eu tô... Gente! Me ajuda, Sofia! Nossa, mãe! Que isso? Eu não sei pilotar avião, não, gente! Avião, não! Helicóptero! É a mesma coisa! Meu, pai, sabe? É a mesma coisa! Gente, o que a gente tem que fazer agora? Eu acho que esse avião aqui, ó, gente, tá com defeito! Que avião, gente? Se fosse avião, seria mais fácil! Agora, se fosse helicóptero, ele seria mais fácil! Eu acho que eu tô conseguindo! Aonde que eu tô? Eu tô saindo aqui! Fica olhando pra cima pra ver se você me vê! Eu tô aqui em cima, eu tô embaixo! Ah, de novo você voltou? É que eu tava em cima da tubulação, eu caí na tubulação! Meu Deus, gente! A gente vai saber pra onde que a gente vai agora! Acho que esse aqui é o final, porque lá a gente é em Speed Nola! Então, quer dizer que é o final! E tem lá um negocinho de subir! Então, eu tô aqui te esperando, ó! Tô aqui em cima, já cheguei! Ô, meu pai, seu! Pera aí! Oi! Ah, tem uma boneca ali embaixo, gente! Aqui, ó! É que é o menino lá que tava na janela! Ah! Pronto! Pega seu helicóptero ali que eu tô aqui te esperando! Beleza! Se eu não morrer aqui, gente, tá ótimo! Ó, que eu tô sabendo pilotar, gente! Eu não, né, gente? Porque, né? Eu sou muito boa em pilotar! Pronto! Tô aqui te esperando! Ó, ó! Que isso aqui? Ih, caí no mesmo lugar, Sofia! Ah, mãe! Ah, eu tô te vendo! Aqui, ó! Eu aqui, ó! Aqui, gente! Vem aqui! Ó, mãe! Oi! E se você cair lá embaixo? Aí embaixo! Será que dá? Não sei! Dá pra você cair? Tenta pro lado aí! Não, você morre aí! Ah, tá, gente! Ela morre! Agora? Pronto! Nossa senha! Ó, pronto! Olha o avião! O helicóptero caiu aqui, gente! Olha, dá pra ter pilotado também! Bom, gente! Não conseguimos escapar aqui da prisão da boneca! Não sabemos como faz aqui no final! Se vocês souberem, deixem aí nos comentários! Pra gente saber também conseguir fugir daqui! Sim! Enquanto isso, vamos pedir pra vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho! Pra não perder nenhum... Vídeo! Ei, dessa é a música que eu sei! Ei, tchau, vídeo pra vocês! Um beijo! Tchau, pessoal! Tchau, tchau, gente! Até o próximo vídeo! Misericórdia, gente! Como que a gente vai fugir daqui? Não sei! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus!